Oi galera, eu tô com a salsão pois estão mais longe E hoje eu vou tentar Fazer igual mais dois Eu tô quase caindo Então Vamos começar esse vídeo Então vamos começar o vídeo 3, 2 3, 2 1, começamos Somos 2 pessoas Eu vou pegar aqui O que é isso? Aqui, olha. Ferro, ferro, diamante... Gratuito para tudo. Esmeralda que eu vi. Eu vi esmeralda. Coisa esmeralda para vocês. Espada encantada, né? Ah, esqueci de explicar a espada de madeira. E tem espada de madeira. Que eu vou dar a espada de madeira. Isso aqui é 100 pessoas. Olha, tem muito ferro, tem o que mais doeu, eu fiz um esmeralda, aí, peguei, e, a gente tem que se encantar, e, agora, eu vou fazer um esmeralda para poder encantar, Então vou deixar aqui com o próprio espada Vou fazer tudo isto com a sensação Acho que é o pessoal oi não é só posso ficar... muito bom uma saudação não é? não é? eu não sou não é? não é? não é? Eu sou a mulher de dar Estou encantando Uma história Estou espontânea 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 O que você quer ir mesmo? A gente vai ficar fechada Eu estou aqui a uma... Casteira Casteira Eu estou aqui Casteira O pedaço Quatro 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 O que é que está fazendo? Corte! Eu perco! Nossa, eu perco! Quase 28, 29 anos. Só quatro anos, velho. Corte de chapa. Que desgrama! Fiquei com um duvidor. Fiquei com um duvidor. Fiquei com um duvidor. Estou com um duvidor. para criar insuntos. E quando o Pichano e a cérebro de pássaro vieram pegar a bola do universo, pegaria eles também. Quando eu tiver todas as bolas do subsídio e do universo, eles nunca mais poderão fazer fãs para me pedir. Mas que foram obrigantes. Ora, obrigada. Também achei que foi muito bom. Muito bem, Ana Cartiche. Nós cuidamos do Romeu e você cuida da máquina. Por favor, incrível, eu tenho o Romeu. Senhor super gênio, cérebro gigante. O mais inteligente dos inteligentes pode devolver a válvula da cemora. Seria importante para nós. Cérebro gigante, isso parece mesmo comigo. Essa, você é o mais inteligente e tem que roubar o tempo todo. É, nós nunca conseguiríamos sem você. Na verdade, você tem que ter um pouco de poiva. Não foi, mas não. Está, está um truque, é claro. Romeu, sua generalidade é intocável. Deus me importe, gato, lagartiche. Você não fracaçaria assim. Espera um pouco. Está tentando escapar do seu poiva de amanhã? Vinha, vamos dançar o Romeu. Eu adoro essa lagartiche fracaçada. O Romeu é o número um. Eu concordo. E ele é o maior inventor que já existiu. Eu sou mesmo. Ele é super esperto. Olá, lagartiche. Eu adoro as coisas que você diz. Quem vai voar o lugar melhor? O Romeu. E a rede bonitão é melhor? O cara. Não se preocupa, lagartiche. Vamos fazê-lo ficar quieto. Eu já sei. Meu plano é eu ir voando e vocês estão no ventura do velhinho novo. Entendido. Eu já estou no ventura do velhinho novo. O que é o gatinho? 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 O que é a hora de meter? O que é o gatinho? O que é? A menos que seja mais um truque. O que é isso? Sim, eu começo a shotsar de uma banca de escravia. Vou me botter e me observa. Vou pegar a minha mão e a minha piscina de escravia. Ah, eu consigo até mesmo jogar. O que é o que é o que é o que é? Bedeu, ai que? Vou tirar o vídeo Vou fazer garrafas Ai, eu pedi mamachando O que é bom não? Ai 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 Eu quero soltar a ser Eu pedi um negócio Não pedi um pouco Queim Eu vou tomar a fazer porta Especa uma antidegada Aqui no meu lado Ai esqueci Especa Um bloco de fio para fazer legume Esqueci Vou ficar de Descubra Vem 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 Eu não perguntei a minha mão, não, vou lhe dar uma mão, ó. Um bigode de gato, mas eu vou botar todas as fichas, mas isso ainda é melhor. Vocês estão tão lichinhos. Hã? Eu estou a dar de você. Na verdade, eu estou a dar de você. Não, eu estou a dar de você. Não, vai com isso. Aqui, aqui, eu estou a dar de você. Vai, por favor, eu estou a dar de você. Opa, eu estou com a minha voz de novo, não com a sua. Ei, qual é o problema, doutor Dini? A minha também voltou. E eu estou com a minha. Ei! Minha caixa é de voz. Minha caixa é de voz. Não, não vai ter de mim. O que é o que é o que é o guaninho? tentou vou destruir um gomin pra vocês deixa o like 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 eu não consigo destruir eu não gosto eu sei o ponto pra ver um gomin então é isso gente eu vou fazer Fizendo a mão, pego uma mamareta, quer dizer, picareta. Tira a mão, deixa o meu like, deixa o like, deixa o like. Deixa o like, deixa o like, deixa o like, deixa o like, deixa o like. Deixa o like, deixa o like, deixa o like. É só rápido, like. Deixa o like, deixa o like, deixa o like. Deixa o like, deixa o like. Like, hoje eu vou tentar fazer uma nova série, uma nova série eu vou tentar fazer das construções, gente, não se esqueça, hoje eu vou fazer uma nova série de construir os dois, tipo, vou brincar em criativo, isso, eu vou usar criativo a primeira vez. Mas será que eu nunca usei criativo? Isso eu não gravo a série, isso, isso é você, eu construí em todos os heróis que vocês comentarem, mas pronto, quando eu for fazer, eu vou fazer minhas torcidas, eu acredito, o Thor, o Mian, eu vou fazer os cinco outros inteiros, só que o Hulk vai ser muito difícil, se vocês quiserem, eu deixo muito like, comentem aí embaixo, e se inscrevam aí no canal, para ficar legal, aí eu vou gravar mais vídeos dessa série, que eu comecei agora, só que eu to muito, E se vocês se inscreverem no canal, vocês vão ganhar essa espada em Minecraft, vocês vão ganhar o Minecraft de graça, que eu te ajudei de graça igual o meu, então tchau, tchau, tchau e deixe o like, tchau, 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 tchau e deixe o like, tchau, tchau, tchau e deixe o like. E até amanhã, até o outro vídeo, acho que eu vou gravar um vídeo, do jogo, que vocês comentem, tchau.